Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma receita maravilhosa que vende mais que pipoca doce agora nesse mês de junho e julho, que são espetinhos de morango, morango no palito. É bem lucrativo, você pode fazer pra surpreender alguém aí, tá bom? Até como uma sobremesa ou até mesmo pras suas vendas. Eu vou dar a dica aqui de como embalar. Então cuida, gostou da ideia, comenta aqui pra mim o que você achou dessa receita e fala pra mim qual fruta você colocaria no espetinho e banharia no chocolate, que eu quero muito saber. Pode colocar abacaxi, pode colocar morango, você pode colocar a fruta da sua preferência. Então comenta aqui que eu quero saber. Curte, comenta, compartilha esse vídeo e vem comigo. Aqui nesse prato eu tenho 400 gramas de chocolate fracionado. Eu tô utilizando aqui o chocolate fracionado ao leite. Derreti ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ele ficar assim, olha, bem lisinho. Você vai precisar de palitos. Eu tô utilizando esse palitinho aqui de churrasco, desse modelinho. Agora eu vou espetar morangos no palito. Nesse palitinho vai dar pra mim colocar 4 morangos. Tô utilizando aqui morangos meio que pequenininho, tá pessoal? Não é grande, não é médio, ele é mais do pequeno. Mas você pode fazer com morangos bem grandões também. Espeta 4 em todos os palitos. Faz assim com tudo. Agora a gente vai banhar no chocolate. Pega ali, olha, eu assino de um garfo ou de uma colher e vai jogando chocolate apenas ali nos morangos. Passando assim, olha, o chocolate por todos eles. Até nos vonzinhos também, que é super importante. Escorre todo o excesso do chocolate no prato e passa pra cima de um papel manteiga. O papel manteiga tá ali atrás, tá? Tô dando pra vocês ver a pontinha dele. Você escorre todo o excesso e passa pra cima ali do papel manteiga. Sei que vocês vão me falar, Rê, qual é o rendimento? O rendimento depende muito aí do tanto que morango que você vai utilizar. Aqui eu utilizei uma bandeja de morangos pequenos e deu ali pra mim fazer 5 palitos, tá? E dá pra você vender por aproximadamente aí 4 a 5 reais cada palitinho desse. Então é bem lucrativo. Aqui a bandejinha de morango tá me custando 8 reais. Eu acho que o preço do morango tá bem alto. Mas dá pra lucrar sim vendendo a cada um ali de 5 a 6 reais, 4 a 5 reais. Depende muito do valor que você encontra o morango aí na sua cidade. Depois que eu banhei todos, eles secaram, ficaram assim. Olha que lindos. Agora você pode embalar aí da forma que você quiser. Eu embalo ali ele em saquinhos, né, de celofane. E coloco ali, né, uma fitinha ou um fitilho ali no finalzinho pra tá amarrando. Ou assim, depois de embalado, você pode também dar um nozinho ali. E pode ser entregue ali, pessoal, pro pessoal se deliciar. Ou até mesmo você fazer pras suas vendas, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí